Tô morrendo de fome e você, Filipinho? Eu também tô, mas a mamãe não tá em casa. E agora? A gente não sabe cozinhar? E mesmo que a gente soubesse, a gente não pode mexer no fogão. A mamãe não deixa. E agora? O que a gente vai fazer? Tive uma ideia. Vamos brincar um pouquinho que a pome passa. A minha não vai passar não. A minha barriga está roncando. Meninos, a mamãe chegou. Ai, graças a Deus que a mamãe chegou. Mamãe, a gente tá aqui no quarto, morrendo de fome. Eu estava no mercado. Fui comprar algumas coisas pra preparar um lanche pra vocês. Nossa, mamãe, você tava ouvindo a nossa conversa? Porque a gente tava falando justamente sobre isso. Que a gente tava morrendo de fome, mas a gente não sabia preparar nada. E nem pode, né? Vocês são pequenos. Não podem mexer no fogão, nem com faca, nem com nada disso. Foi isso que eu falei, mamãe. Isso mesmo, filho. Agora vamos lá pra cozinha que a mamãe vai preparar um lanche bem gostoso pra vocês. Oba, oba, oba! E aí, meninas, o que vocês vão querer comer de lanche? Eu acho que eu vou querer um cachorro quente, mamãe. Só o pão e a salsicha. Eu não gosto de muito molho no meu sanduíche. Então tá bom, vou fazer um cachorro quente pra você. E você, Filipinho, vai querer o quê? Eu vou querer um hambúrguer. Mas eu vou querer com alface, queijo, tomate, com tudo que tem direito. Ah, você como sempre um esganado, né? Eu tô com fome, ué. Então tá bom, fiquem aí com portadinhos que eu vou ali preparar rapidinho e já trago pra vocês. Tá bom, mamãe. Vou começar fazendo um hambúrguer pro Filipinho, que ele é o mais guloso. Então eu já vou deixar um pratinho aqui e vou usar esta maquininha aqui. Ela é uma maquininha de fazer hambúrguer. E aqui tem alface, tomate, tem melancia, eu acho que aqui são cebolas, picles. E aí aqui dentro tem um espaço pra fazer o pão, a carne, cebola, faz salsicha também. Aqui é mushrooms, como que fala? É cogumelo. E aqui o outro lado. Mesma coisa. Vou começar fazendo o pão. Vou fazer a parte de baixo. Eu não vou fazer com a maquineta fechada, porque senão o pão vai sair inteiro e eu vou ter que cortar. Aí cortar a massinha vai ficar todo feio. Então eu vou fazer só assim mesmo. Só botar bastante massinha pra poder preencher aqui o buraquinho. E agora vamos tirar. Ó, do lado do pão já saiu. Só a gente dar uma ajeitadinha. Vou colocar aqui no pratinho, a parte de baixo do pão. E do lado de cá eu vou fazer a parte de cima. Só isso, apertando e empurrando pro lado. Só apertando bem, pra deixar bem moldado. Tirar as massinhas que ficam do lado. E agora vamos tirar o pão. Olha, já saiu. Saiu até com aquelas sementinhas que eu esqueci o nome. Gergelim. É só a gente dar uma acertadinha. E vou deixar aqui do lado. Agora eu vou usar esta bolinha marrom aqui. E vou fazer a carne. Pra fazer a carne eu vou fechar. Vou apertar bem, ó. Agora vamos abrir. Olha só. Vamos tirar o hambúrguer. A gente tira tudo que tá na beirada. Esses excessos. E agora é só dar uma ajeitadinha. Olha como ficou bonito esse hambúrguer. Olha. Bem gordinho, né? Então vamos colocar bem aqui. Em cima do pão. Agora pra fazer o queijo eu vou usar essa tábua. E vou esticar um pouquinho de massa amarela. Porque não tem forma de queijo ali. Então eu vou cortar. Vou pegar aqui a faca. Vou cortar um pedacinho aqui. Outra pontinha aqui. Vamos tirar fora. Vou cortar mais uma aqui. Prontinho. Olha, o queijo já está pronto. Vou botar bem aqui em cima do hambúrguer. Agora vamos fazer o alface. Pra isso eu vou usar a massinha verde. Aí ficou pontuado, tirando os excessos. Vai ficar muito bonitinho. Esse alface aqui é muito bonitinho que fica. Agora se falta a gente conseguir tirar, né? Vamos. Ah, saiu. Olha só como fica muito linda. Vamos colocar aqui em cima do queijo. E agora falta só o tomate. Vamos botar aqui. Prontinho. Agora vamos tirar. Tem tomate. Tem tomate. Tem tomate. Tem tomate que é ficar aqui na maquineta. Ele não está pensando em sair tão cedo. Tem a tomate. Saiu. Olha como fica lindo. Então vamos colocar bem aqui em cima do hambúrguer. Olha que esse hambúrguer ficou enorme. Olha isso, gente. Ficou muito bonito, né? Então vamos deixar aqui no cantinho. Agora pra fazer o cachorro-quente do Justin, eu vou usar esta forminha aqui. Vou pegar essa massinha marrom. Vou colocar aqui pra fazer o pão. Pra ficar bem direitinho. E eu tenho que pegar um pratinho ainda. Pera aí. Deixa eu botar um pratinho aqui. Pronto. Já fiz a primeira parte do pão. Eita, não quer sair, né? Vamos tirar com jeitinho. Saiu. Então vamos deixar o pão aqui. Esse aqui que saiu foi a parte de cima. Agora vamos fazer a parte de baixo. Mais massinha aqui. Essas crianças estão morrendo de fome. Já devem estar lá desesperados, esperando por esse sanduíche. Tirar mais um pouquinho do excesso. Pra não ficar muita massa, né? Muito pão. Porque ele já não gosta de muita coisa no sanduíche dele. Ainda se você colocar só pão, vamos tirar. Então, está pronto aqui a outra parte do pão. Agora vamos fazer aqui a salsicha. Essa mesma maquininha. Tá bem. Porque aqui a salsicha só sai a metade. Então, a gente vai ter que fazer duas metades. Pra poder formar uma salsicha inteira. Vamos tirar. Tirei uma metade. Vou pôr aqui. Vou fazer mais uma agora. Saiu a outra metade. Vamos juntar as duas. A gente aperta assim, ó. Pra que elas se grudem uma na outra. Prontinho. Vamos pôr aqui. E vamos colocar o pão em cima. Olha, o hot dog dele também está pronto. Agora, pra fazer o suco de uva, vou usar uva fresca. Eu gosto de fazer sempre o suco da fruta mesmo pra eles. Pronto. Vou botar um pedacinho da uva aqui dentro do liquidificador. Vou colocar um pouco da água. E vamos bater. Prontinho. Agora vamos colocar no copinho. Prontinho. Suquinho pronto. Prontinho, meninas. Já preparei o lanche de vocês. Tá aqui o hambúrguer do Filipinho. E o hot dog do Justin. Mas cadê o suco, mamãe? Calma, já vou levar. Tá aqui, ó. O suco do Filipinho. E o seu suco. Mamãe, esse sanduíche tá com uma cara deliciosa. Tá mesmo. Coloquei tudo o que você pediu. Ó, tem queijo, tem carne, tem alface, tomate, tem tudo aí. Eu tô vendo. Deve estar uma delícia. Agora já o do Justin eu não sei não. Por que que tem o meu? Aí que está o problema. O seu não tem nada. Só tem pão e salsicha. Que sanduíche mais sem graça. Ué, eu não gosto de colocar mais nada no meu cachorro quente. Assim tá muito bom. E ele está com uma cara ótima. Deve estar uma delícia. Muito obrigada pelo lanche, mamãe. Então tá bom. Então comam aí rapidinho pra poder vocês irem brincar. E vocês, amiguinhos? O que é que vocês gostam de comer no lanche? Gostam mais de cachorro quente ou de hambúrguer? E o suco? Qual é o seu sabor favorito? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo. E de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amiguinhos. Eu tenho certeza que eles também vão gostar. Agora deixa a gente comer isso aqui porque tá parecendo que tá muito gostoso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal.